Olha isso aqui! Thunderbolts! Pum! Quem que aparece? O suposto teaser aqui do Thunderbolts e tendo como antagonista do filme o Sentinela? Pera aí, tem algumas coisas pra falar. Estão falando que isso aqui vazou na D23 que teve final de semana, o que é falso. O que a gente sabe é, realmente, esse personagem que é o Sentry, o super-homem da Marvel, vai tá nesse filme. Agora, essa imagem dele fazendo frente aos Thunderbolts, isso ainda não é oficial. Mas se fosse tanto que essa adaptação vai ter que deixar o Sentinela fraco, tá no papel, porque esse bicho aqui, ó, ele tem um poder de mil sóis explodindo. E vamos ver aqui os membros do Thunderbolts pra só ter uma noção do desequilíbrio. Guardião Vermelho, versão soviética do Capitão América, só que sem o soro do super-soldado, pois é. Helena Belova, uma similada viúva negra da Natasha Romanoff. Soldado Invernal, todo mundo já conhece. Johnny Walker, tem uns poderes semelhantes ao do Capitão América, super-força, velocidade, resistência. O Fantasma, que é uma espécie de G.I. Joy, onde ele tira os poderes dele do traje tecnológico que ele usa. O treinador lá no cantinho que tem a capacidade de imitar todas as técnicas de luta que ele observa. Esse grupo aqui só teria uma chance melhor se tivesse o Hulk Vermelho e o Abomination aqui. Aí sim, são pesos pesados que fariam a frente em batalha enquanto os outros se viram pra dar um jeito de derrotar o Centric. Pegar um personagem que rivaliza com o Thor, desce o cacete no mesmo. E que rivaliza contra o Hulk, que o efeito colateral da luta deles é simplesmente destruir uma cidade inteira. Vai ter que deixar esse sujeito aqui muito mais fraco, talvez o nível de força do Capitão Pátria da série The Boys.